O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ameaçou deixar as Nações Unidas depois da organização instar o país a pôr fim à onda de execuções extrajudiciais de pessoas suspeitas de crimes relacionados com drogas. Foi a reação de Duterte ao relatório publicado há dois dias pela Organização Humanitária que refere que alegados traficantes e toxicodependentes devem ser julgados em tribunal e não por homens armados nas ruas. Eu não quero ofender as Nações Unidas, mas talvez tenhamos de nos separar. Deixaremos a organização, se é assim tão desrespeitosa. As Nações Unidas afirmam que o Plano Antidroga lese aos direitos e às liberdades fundamentais dos filipinos, mas a população diz que o crime diminuiu desde que Duterte está no poder. Há muito menos toxicodependentes agora. Ele é uma pessoa boa. Duterte está a fazer um bom trabalho no nosso país. Para a ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos filipina, Leila de Lima, o problema é estrutural. Há corruptos em todas as estruturas do nosso governo. Legisladores, procuradores e juízes. É por isso que o nosso sistema de justiça está quebrado e é por isso que esses atalhos estão a ser incentivados. Desde que Rodrigo Duterte foi eleito presidente em maio, mais 850 pessoas foram mortas. Destas, mais de 490 morreram em operações policiais e 240 foram executadas por homens armados não identificados. E Tchau, tchau.